Agora vamos lá, uma pequena oração, que Deus Nosso Senhor proteja a minha águia no seu primeiro voo e vai correr tudo bem, graças a Deus! Vamos lá, está aguentando... Graças a Deus corre tudo bem. Espetacular, lindo, lindo, um spot maravilhoso, lindo. Amém. 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 Alt Ctrl E pinpoint. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL